Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, gente, ó Batei no continência, hein? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser o que, Vivi? Caldo de mandioca! Êêêê! Fazer um delicioso, pessoal, caldinho de mandioca, só que, gente, vocês vão pegar o vídeo já meio caminho andado, tá? Minha mulher já picou tudo, já tá adorando lá, ó Primeiro filme aqui Eu tô ajudando, pessoal, já pus as mandioca aqui Agora eu vou pôr a água da mandioca mesmo, ó A própria água da mandioca Colocou pra bater Deixa eu tampar, né? Ficou muita água Ficou muita água Então acho que eu errei na água Eu já errei na água Mas vamos ver Vamos ver depois, né, pessoal? Agora fuma a mamãe lá na panela lá Dois bolos de linguiça calabresa Duas cebolas picadas e cinco dentes de alho Agora tá adorando bem aqui A gente puder estimular o palco Enquanto isso, o maridão tá ali batendo o palco Já adorou aí? Pode ir? Pode Então vamos lá, pessoal Já adorou a panela já vai colocando o palco aqui, gente Tcha-tcha Tcha-tcha-tcha Tcha-tcha 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 Tá muito a delícia isso aqui, hein, gente? Nesse friozinho, nada melhor que já acabou amanhã amanhã a sofia faz seis meses vai começar um novo ciclo aí na vida das crianças das bebês é orientada pelas pediatras que não recomenda da comida nos seis meses que também não dá alimento dos seis meses né então tá sendo assim com todos eles né com a ordem da pediatra né pessoal a minha mãe falou que deu comida para mim acho que eu tinha três meses ela falou que já me deu arroz com caldinho de feijão com as coisas com três meses nós estamos seguindo orientações das pediatras né então as pediatras estudaram elas sabem o que estão fazendo né gente não repara pessoal eu não tô falando direito que eu tô com uma uma feridinha aqui ó que eu acho que o nome dela é boqueira não dá nem para abrir a boca direito nem para comer então amanhã a sofia a gente não a gente até hoje ela vai fazer seis meses nunca comemoramos o mês mensário né é e amanhã nós vamos comemorar esse mês mensário dela seis meses né gente que é meio ano começa agora o ciclo dela de paladar né pessoal comer uma frutinha comer um alimento logo vai começar a engatirar andar né meu amor só a gente quer registrar esse momento essa nova fase da sanção vai na sanção pessoal se inscreve no canal é isso aí né gente aqui tá meio friozinho em são paulo pessoal vamos colocar mais aqui olha aí pessoal eu acho que tá bom de caldo né agora é bom pôr água tá grosso olha só tá bem grosso é muito grosso não é muito grosso não tá cremosão cremosa não vamos pegar então eu vou bater essa daqui ficou já pô eu vou pegar aqui você acha um pouco a correção aqui pessoal tem o temperinho já pronto você só acrescentar aqui ó um temperinho amor de vocês tá já vizinho tem tudo aqui tá calipão marco da calipão marco Não tem aquele negócio lá Taca-lhe pau Taca-lhe pau, Marco Taca-lhe pau, Sofia Taca-lhe pau, Vitória Já coloquei aqui também, viu, gente Uma colher de sal Ah, sal Cuidado, sal, sobe a pressão Eu tinha colocado aí, tá como cuidar Não, eu vou picar aqui, pessoal, agora uma jovinha Uma jovinha não, pessoal, tá aqui, ó Eu vou colocar aqui também, minha gente, ó O coelho A Vivi quer falar, fala, Vivi Gente, olha aqui Esse daqui que se chama Unicórnio É unicórnio, amor? Sim Você gosta, né, de unicórnio? Olha que maravilha Deixa o pai que toma as mandioca Fica picadinha, bora Olha que é rapidinho pra fazer essa sopa Sopa ou caldo? Caldo Caldo de mandioca, amor Amor Tá o mesmo Amor, tá dela Tá boa Amor, tá dela Tá boa Amor, tá dela Amor Amor, tá dela, tá boa Acabou Vamos descontraindo, né, pessoal Enquanto a comidinha vai saindo Nós vamos descontraindo É Eu estou ansioso pra ver a Sofia Comer as coisinhas dela Eu tô filmando aqui, pessoal E vou mexer aqui Enquanto eu filme Que o Matheus já cansou Temos que comprar um tripé Um triplex pra coroa? Ah, não, um triplex, né? Olha como tá ficando isso, hein, minha gente Um triplex pra coroa? Filma aqui, Yasmin Dá pra ir assim, Yasmin Oi, Tia Bela Espera aí, Yasmin Vamos misturar Que agora é eu que estou cozinhando Isso, Yasmin Já vai que seja a cozinheira-chefe, hein? Jadinha Jadinha E a Sofia é a ajudante-chefe, né? Olha, Sofia Olha, Sofia Cala a outra peça Fala, fala Se inscreve no canal Deixa o like Pra comemorar meus Mens-versalhos de seis mensinhos Seis mil-versalhos É seis mil-versalhos É mil-versalhos? Fala, mil-versalho não É mês-versalho 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 Eu até compreendo o negócio Não, não vou mostrar não Amanhã mostra Não, mas mostra mais É, amanhã não Deixa o pessoal também com curiosidade Curiosidade! Dá oi pro pessoal Que coisa é uma vantagem Por enquanto, tá aqui o caldo Que meu jogo Olha que caldo maravilhoso Tem que pôr mais água, nega? O que você acha? É bom pôr Foi só um pouquinho de água agora E já tá bom Só mais um pouco Pra não ficar tão curioso Tá bem, meu Deus Ai, fica uma delícia, hein Bom, vamos mostrar pra vocês agora É de tum Olha isso Não, pode deixar aí Desabezinha não Como vai ser misturado? Eu quero um copinho de água Um copo de água Aquele copo de laranja É, nós damos mais uma misturada Mais um pouco de água E coloca mais um pouco Daí agora eu vou misturar Perfeito Daí eu vou colocar mais um pouco Eu acho que foi pouco coentro, viu, nega? Tem mais coentro lá, vou ficar Tem Foi pouco coentro aí, hein Que delícia, hein É, tá muito gostoso Ih, chega de misturar Olha como é na olha, tá? Olha como é na olha Amorinha da Sofia Eu amo muito você Pessoal Já tá lavado, tá, os coentros Pra vocês que conhecem, ó É cheiroso o coentro, pessoal O coentro é muito É muito cheiroso Ih Nossa, eu não gosto de comer coentro com o brum Hum, eu como até o talo Ih Ih Agora aí eu vou misturar, gente Que meu pai ficou com mais dinheiro Hora de misturar mais um pouquinho, gente Só um pouquinho Então, pessoal A gente nunca foi de comemorar o bezerçado dela, né? De nenhum deles De nenhuma das crianças Mas então, nós resolvemos comemorar os seis meses de vida dela Isso bem Que é uma fase muito importante, né, gente? Deixa eu ver Ai, que coisinha mais fofinha de paiinho, né, meu amor? É, amorzinho de pai Bem coisinha fofa Presente de Deus nas nossas vidas Né, meu amor? Tem que ficar feliz que vai comemorar Tem que ficar feliz Faltou por mais alguma coisa aqui, nega? Hã? Faltou colocar mais alguma coisa? Não, né? Não, hein? Não Isso é isso mesmo Agora o que? O próximo passo é só apurar? É Olha como tá ficando Mostra aqui Foca que nem você faz lá Tá preocupado Ah, e as minhas, ela é câmera-meia Ela dá até zoom, né, bom? Aham Eu achei que foi pouca calabresa, né, amor? Ou não, será? Não, é porque a gente não me toca Tem boa Tem boa Eu esqueci de picar o coentro, né Vai ficar inteiro mesmo Eu vou como Ah, tá de pena? Eu vou como Olha, gente, eu vou falar pra vocês Boqueira incomoda E olha que ela tá pequena Porque eu passei limão Até álcool Em gel eu molhava assim Ó, na palma da mão aí Viu? Daí ela parou de crescer Mas, ó Até pra abrir a boca incomoda Daqui a pouco nós voltamos, hein, pessoal Vamos ter uma pausa Começando a levantar a fervura agora, hein, pessoal Olha, meu amor Ó Tá com aparência boa, hein Eu ainda não experimentei, gente Vamos ver se tá Show de bola Nós vamos deixar ir apurando, né Começou a barulhar agora Deixar uns 5 minutos aí, né Enquanto isso A esposa tá sentadinha ali com a nenê Tá lá, minha nenê Aí as minzinhas Bonitinhas Então, gente, agora nós vamos comemorar o mês-versário dela Mas não é esses meses-versário que vocês estão acostumados a ver aí na internet Todo chique Cada um comemora conforme pode, né, amor É só o bolinho É, o machão especial Só pra não passar em branco Fazer uma jantinha Fazer uma jantinha especial Não mexe É isso aí É, ela não mexe Todo mundo ficou gripado, pessoal Viu? A nenêzinha pegou até pela harmonia, gente A Sofia, acredita? Agora que ela tá se recuperando Você vai lá no hospital e tudo, né, gente? É Né, mãe? Tomou remedinho Agora ela tá ficando boa Essa minha pincelha linda de pai Terminou hoje o ano de pincelha Vivi, cuidado pra você não cair desse daí Fala pro pessoal que você vai fazer cinco anos com chupita, sabe? Você não quer largar chupita Ela fez quatro anos agora, né? Vai fazer cinco daqui a pouco Mas ela não quer Já tá acabando o ano Garamba, falta seis meses, né, praticamente? Já tá acabando, né, nada? Cinco meses É, tá passando rápido Agora são exatamente, exatamente Dez pras nove da noite Viu, pessoal? Começando a fazer um pouquinho tarde Porque eu saio com a minha esposa Eu saio do serviço seis horas até chegar aqui Daí saio, eu fumo no mercado E você sabe como o tempo voa, né, gente? Então é isso aí Vamos ver como é que tá aqui Tá começando a levantar a fervura, pessoal Vamos dar uma mexida aqui E deixa eu ver a consistência É, tá um caldinho Acho que depois está um pouco mais de água Mas vamos esperar Não, tá bom Porque depois que esfria ele engrossa, né? Engrossa muito É Aí você não vai ter que comer É verdade Vai virar uma pasta Vai virar uma pasta Certinho, amor Tá dela Amor, tá dela Certinho, amor Tá dela Ai, ai, ai Tá me beliscando Ai, ai, ai Tá beliscando seu pai, pessoal? Você tá com mania agora De ficar beliscando seu pai? Se beliscando, você tá com força, hein, pessoal? E nem começou a comer comida Já tá com força? Imagina, pode começar a comer papinho, então, hein? Se esse beliscão foi a so-so E aí, mulher? Como é que faz? Desliga isso aqui Agora tá apurando Tá apurando Vamos deixar uns três minutinhos E a gente volta já nos pratos Isso aí, né, gente? Chegou agora o momento tão esperado, pessoal Olha Hum, pessoal Tô, que delícia O que que é, mozinho de pai? Quer também aparecer? Quer também aparecer no vídeo? Vem, gente Um caldinho desse Olha pra pessoal Como ficou a sopa Bonzinho pra você, amor Olha só Hum, ficou bom, hein, gente? Deixa eu ver a consistência Aqui, ó Olha só Que caldinho maravilhoso A gente ali tá Você dá pra ver a fumaça? Não É que tá muito quente, gente Mas eu vou experimentar aqui Um tomzinho, né? Basta aqui Deixa eu mostrar na panela Calma É o que eu falei Não dá nem pra abrir a boca Então, menina, gente Saúde é tudo, hein? É, a ápita É muito A ápita Nem o coxado E a água Nem o coxado E a água Não vai dar É Cadê a cadeira? Você tem que comer? Tem que comer Nossa, pessoal Show de bola, gente Façam na casa de vocês Não tem segredo, né, mano? É rapidinho E uma delícia Faça, gente Olha qual que foi o ingrediente Alho, cebola Linguiça calabresa Coentro Coentro E a mandioca, gente Cozinha a mandioca A mesma água Que você cruzi a mandioca Você reserva Pra bater com ela E depois, pessoal Vocês vão fazendo aí Da maneira de vocês Que dá certo, pessoal Deixa eu mostrar Pra o pessoal Na panela Olha, ele ainda é bastante Gente, ó Como ficou Foca bem Então faça Viu, minha gente? Legal Consistência, hein? Vai usar aqui, Asmin Cuidado pra você queimar Aí a gente vai fazer o prato dela A mim tá mandando ver lá Pessoal Então é isso, né, gente? Tchau Muito bom, hein? Então, agradeço a Deus Por essa refeição Senhor, obrigado Por essa refeição Obrigado Pela minha família Pelo meu emprego Obrigado pelos meus amigos Obrigado por todos Que estão assistindo Todos que estão nos apoiando Né, amor? É Obrigado, senhor Obrigado a todos E a palavra é Gratidão, né, gente? Essa é a palavra Olha lá Agora a Yasminzinha vai comer Tá quente, hein? Tá quente Tá quente Saiu fumaça, hein? Dá um zoomzinho aqui No papai Saiu fumaça, ó Então vamos dar tchau pro pessoal Tchau Fala tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Valeu Tchau, gente Tchau 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 Tchau